E quando tudo vai bem, eis que de novo somos lançados ao deserto. E qual que é o propósito disso na nossa vida? A palavra do Senhor diz em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, que o próprio Deus levou o povo de Israel para o deserto, para humilhar, para tentar, para provar o coração do povo. E muitas vezes nós estamos vivendo dias tão felizes, às vezes no meio do caminho vem de novo o deserto, para nos moldar, para nos ensinar, para imprimir em nós, as digitais do Senhor, para formar em nós os fundamentos, para que nós possamos vencer batalhas ainda maiores. Assim foi na vida de Moisés. Moisés nasceu numa época que era escravo, o povo do Egito era escravo, estava havendo uma perseguição de morte, uma sentença de morte para todos os filhos homens que nascessem, e a mãe dele, numa tentativa desesperada de salvar a sua vida, sua mãe coloca num rio, num cestinho, e a Bíblia fala que a filha de Faraó achou Moisés. Ali ela pega aquele menino, leva aquele menino para o palácio, e cria aquele menino como um príncipe. Parecia que aquele deserto tinha ficado para trás, mas Deus tinha um plano maior, e ia fazer de Moisés libertador do povo de Israel. E para isso Deus levou Moisés de novo para o deserto. E ali Deus tratou Moisés, e fez dele o libertador de Israel. E ali Moisés experimentou os maiores milagres que aconteceram na palavra do Senhor. Então, quando o deserto chegar para você, não fique murmurando, não fique questionando, simplesmente viva, simplesmente se aproxime do Senhor, e busque o propósito do Senhor com aquele deserto. E você vai fazer grandes descobertas, você vai viver grandes milagres, em nome de Jesus. e você vai viver grandes milagres. E aí Tchau.